Fala aí galera, tudo certo? É o seguinte, mano, estou aqui antes do vídeo começar Só pra dizer uma coisa bem rápida, mano Eu estou em live agora Na Nono Live, beleza? É uma live Teste, mano, pra ver se eu consigo um contrato Com eles, beleza? Então, mano Eu tenho que fazer bonito, então faz o seguinte, mano Primeiro link da descrição vai ser O link da live, beleza? Vai ser o seguinte, ó, 18h30 Eu comecei agora mesmo, comecei agora mesmo Depois você volta aqui pra assistir esse episódio, beleza? Corre pra live, que lá eu vou estar fazendo vida de jovem E vou estar respondendo algumas perguntas Que vocês tenham, algumas dúvidas sobre a Quarta temporada, beleza? Corre lá Agora, mano, agora que você tem essa oportunidade Agora, mano, beleza? Eu não vou falar mais Sobre quarta temporada, só lá na live que eu vou Falar, beleza? Então, corre lá, mano Me segue lá, pra gente estourar Aquilo tudo lá, mano, e tentar conseguir um Contrato, beleza? E a live é de vida de Jovem, né, mano? Que vocês tanto gostam, então corre lá Agora, beleza? Conto com todos vocês Primeiro link da descrição, vem, vem que eu estou te esperando Mano. Quer montar seu setup game Pra rodar todos os jogos com a qualidade Incrível? Acesse Estúdio PC A loja parceira oficial Do canal. Lá você encontra Uma linha completa de PC game e também mouse Teclado e periféricos com os melhores Preços do mercado, mano Então corra, mano, e já garanta Link da loja na descrição Caraca, doidão, na moral Tira a gente daqui, pô, tira a gente daqui Será que a gente... Será que eu tenho que... Será que é melhor a gente se entregar, mano? Não, não tô maluco, pô Não se entrega não, pô Eu acho que é melhor a gente se entregar, hein, mano Não, pô, não se entrega não, pô Tá maluco? Como assim, velho? Ai, ai, caramba Nossa, velho, desvi de um ali Não, 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 não Ai, caramba Caramba, não Nossa senhora, não Eu também não, pô Eu também não, não quero ser preso não, velho Nossa, velho Caramba, aí, aí, velho Eu falei Aquela parada sem nota Eles estavam investigando, mano O negócio é isso, entendeu? Como que eu ia saber? Como que eu ia saber que isso daí ia dar ruim assim? Como? Que disso? Velho, eu não sei, eu não sei, mano Mas eu já sabia que ia dar merda Entendeu? Tira a gente daqui Eu já tô tentando, mano Tô tentando, tô tentando Eita, caramba, aí, caramba, aí Caramba Acelera Acelera Mão pra cima, vambora, vambora Descendo vocês, tudo Vambora Caramba, meu Deus Desliga o motor do carro Eu vou contar até três e vou começar a atirar, hein Espera aí, pera aí Vou sair Mão pra cima, mão pra cima Os dois, os dois, os dois Ai, caramba, não Encosta aqui na parede Encosta aqui na parede branca aqui Vambora, vambora, vambora Caramba, doidão Que merda Como é isso? 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 Doido, hein, rapaz Caraca, velho Quebrou meu carro, mano Bora, encosta aí, encosta aí Virado, virado Vem, rapazinho Vem, vira, vira, vira Relaxa, relaxa, relaxa Tá tudo certo aqui Olha isso, policial Olha isso, policial Carabocca Caraca, velho Isso é engraçadinho Vocês tão o que? O que que tem disponível no carro aí, hein? Nada não, nada não Podem ver se tá o carro Podem ver se tá o carro aí Nada não, nada não Aí, ó Fica de olho nos dois aí Que eu vou dar uma olhadinha no carro, viu? Gente, só queria uma adrenalina, entendeu? Só adrenalina Cala a boca, vira pra parede, hein? Eita, mano A casa caiu, a casa caiu, mano Não fala nada, não fala nada Que merda, velho Nossa, divulgado Vamos chamar o advogado Certa aí, sargento Oi, jo Caramba E agora o que que vai acontecer com nós, né? Aí, os dois senhores, por favor Que ativa vocês aí, rapaz Vocês vão me acompanhar da legacia Os dois estão presos Que isso, presos, presos por quê, velho? Olha o meu carro aí, ó Vai que encher meu carro, velho Olha o meu carro, meu carro, velho Olha o meu turno aqui De 15 mil dólares Pra sujar naquela cadeia suja Ai, caramba Calma aí, calma aí, policial É, garotinho, quer dizer que você que é o hospital do milionário, né? Caramba, que merda, velho Pula pro lado, pula pro lado aí Pula pro lado aí Pula aqui, mano Pula aqui, mano Pula pro trem Caramba, que merda, mano Vamos embora, gente Vou processar os senhores, hein Calado, os dois aí atrás Calado É, garotinho, quer dizer que você que é o hospital do milionário, né? Rapaz O comandante, eu não tenho nada a ver com isso, não Me solta aí, pelo amor de Deus Eu não tenho nada a ver com isso, não, cara Aquele negócio lá, eu não sabia, não, entendeu? Na boate, eu sou dono, mas eu não administro, não, velho Como é que você tem a cara de pau de falar que você não tem nada a ver com isso? Sendo que tem todas as provas lá que você tava comprando bebidas sem notas fiscais, entendeu? Mercadorias E vem falar que não tem nada a ver com isso, rapaz Caramba, velho Eu sei, velho Olha só Não tem mais Você sabe que isso aí pode resultar em uma pena muito longa, né? Pra sua vida aí, né, jovem? Eu sei, eu sei, eu sei Mas... Ô, comandante, pelo amor de Deus Ó, eu tenho direito de advogado Deixa eu chamar meu advogado aí, pelo amor de Deus Não, com certeza você tem direito de advogado sim, garoto Mas só que antes você vai receber uma visita, certo? Me aguarda aí, tem alguém me visitando Quem pode ser o, ô, caracudo? Quem pode ser o que tá me visitando, velho? Caracudo não, me respeita, pô Porque eu já tô irritado aqui, ó Ô, meu irmão, eu não sei seu nome, velho Vocês nunca falam seu nome, pô Não interessa, não interessa Me chama de lindo É o meu sobrenome Olha, que lindo Olha aqui quem tá aqui, ó Olha só Se incomenou, tem rapaz Tudo bem, tudo bem, pode deixar, pode deixar Sai, 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 sai Que corte de cabelo é esse, velho? Que corte de cabelo é esse? Me tira daqui, meu advogado Me tira daqui, hein Que merda é essa, mano? Que merda é essa? O que você fez com o seu cabelo, mano? Ah, vi que ia dar ruim Já mudei meu estilo de cabelo Ah, você é prevenido, né? Você é precavido Aqui, o negócio é o seguinte, mano Eu falei pra você não comprar aquelas vodka Aquelas bebidas Sem a nota fiscal, mano Agora eu tô atrás das grades aqui, entendeu? O FBI bateu lá por causa disso, mano E você tá aí fora de boa livre, entendeu? Você que fez a merda E eu tô pagando aqui por você Eu e o cara é cudo aqui, mano Foi mal Eu e o lindo Fala baixo, fala baixo Escuta aí O pessoal da Trindade Eles liberaram pra vender, pô Então Se eles liberaram Então tá tudo certo, entendeu? Vocês liberaram? Vocês liberaram pra Comprar aquele negócio sem nota? Você sabia disso tudo, mano? Caraca, velho Aí, na moral Ô Maurício Ô Maurício O negócio é o seguinte, mano Me tira daqui, pelo amor de Deus Arruma um advogado Arruma qualquer coisa Mas me tira daqui, doido Eu não posso ficar preso, não Fala baixo, doido Não fica gritando, não Porque você não vai dar esse par Eu vou falar com o pessoal Pra liberar, entendeu? O advogado tá chegando aí Ele vai liberar Nem te preocupar com isso, entendeu? Agora foi muito vacilo teu, viu? Ficar moscando por aí, entendeu? Vacilo meu? Eu tava na boate, pô O que eu poderia fazer mais? É, eu vou ver o que eu posso fazer Por ti ali em cima Você vai ver, não, mano Você tem que fazer alguma coisa, doido Isso aqui é merda sua Fala aí Fala aí, policial Fala aí Vou ver o que eu posso fazer ali em cima, beleza? Já já eu voltei rapidão Caraca, que merda, velho Olha aí, ó Se seu amigo vai resolver aí o problema aí? Não sei, mano Olha os cão de caça aí Olha os cão de caça aí, ó Meu irmão, o negócio é o seguinte, velho É pra parejar sem droga isso daí Certeza? Você deve tá lá no carro, lá ali na garagem Ali, ó O negócio é o seguinte Vocês fizeram isso tudo, mano Eu sou o único inocente aqui, entendeu? Você, a Trindade, todo mundo O Maurício Todo mundo sabia dessa falcatrua aí Não, a gente não pode fazer nada, entendeu? Você tá no meio agora, já era Você tá no meio de tudo aí É tipo uma massa de bolo Misturou com a gente, já era Tá junto aí É, né, eu não entendi isso Ô, ô, ô Ô, delegado quer falar com vocês, mano Oxi Vai abrir aqui? Vai, peraí Ô, 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 meu amigo Liberar o cara aí Que o delegado acabou de falar O que é que esse cara quer falar, mano? Sei não Não olha lá o que você vai falar, hein Olha lá o que você vai falar, hein Eu não vou falar nada, pô Eu não vou falar nada Pode sair, né? Pode sair, né? Tá aberto aqui? Tá aberto Beleza Na moral, tomara que ele me libere, mano Tomara que ele me libere Se não, eu vou te puxar junto pro buraco Você tá me entendendo, né? Tá doido, tá aí Você tá doido? Você tá doido? Você tá pensando que eu não vou puxar, não? Eu sou inocente Eu sou inocente nessa parada Eu vou ficar preso em você Que comprou os bagulho Que vai ficar solto Tá ficando doido, rapá Nossa senhora Não é, rapaz Esse bicho é doido Eu vou ter que dar corrigir Para vocês, hein Não, não, não Não disse, pessoal Não disse, não disse Oita, desgrama Vão entrar na sala aqui É essa sala aqui? Vão entrar aqui Ai, caramba Eita, quem é esse cara, mano? Opa É, olha só Dá licença aqui, só um minuto Eu quero que todos vocês Retirem da sala Por gentileza Exceto o rapaz ali Que tá envolvido ali Esse senhor Esse senhor Ô, senhor, até eu? Não, você pode ficar também aí, você Eu vou esperar lá fora Eu vou esperar lá fora Melhor que eu não quero me envolver com isso aí Até porque eu não tenho nada a ver com isso aí Então eu vou esperar lá fora Então vai lá fora de gentileza Groma mesmo, hein Eita, mano Fala aí, fala aí Olha só, rapaz Eu fiquei sabendo aqui Entendeu Que você tem bastante dinheiro Entendeu Eu conversei com o seu advogado E aparece que tu consegue cobrir qualquer tipo de valor da fiança, certo? Vai ter fiança? Vai ter fiança? Não Senhor Abner A sua disposição Você é advogado? Prazer aí, Abner Sim, sim Meu nome é... Pode me chamar de TJ Então, beleza Paga a fiança, né? Se for só isso... Calma aí Calma aí Primeiro eu quero saber se isso é verdade Se não é algum tipo de golpe Ele tá mentindo pra mim É verdade, sim É verdade, sim Dinheiro limpo, entendeu? Tá no banco Paga isso logo aí, rapaz Vambora, vambora Comprovante, entendeu? De renda, tá tudo certinho Dinheiro limpo mesmo Então vamos fazer o seguinte, então Como você tem bastante dinheiro pra isso aí Cobrir essa fiança Ela vai ficar em torno de um milhão Certo? Não Que? Eita Um milhão? Você tá falando... Você vai sair daqui com o nome limpo, rapaz Ficha limpa, entendeu? Cidadão novo Que que foi, Abney? Que que foi, não? Confia Oxi Olha só Eu não sou muito de dar... É... É... É sugestões tipo essa, entendeu? Ou você pega ou larga Caso contrário Você vai cumprir a sua pena ali, entendeu? Pagar a sua multa e já era Ele vai ficar... Ele vai... Aceitar a própria... Não, parece que ele não quer, entendeu? Ele quer sim, ele quer sim Calma aí Relaxa, relaxa Relaxa Ele quer sim, comandante Comandante, relaxa Relaxa Eu pagando a fiança Eu não vou ter nome sujo Não vou ter passagem Vai ter nada Não vai ter nada Beleza, beleza É... Então... Posso conversar com o Abney aqui A sóis aqui, rapidão? Comandante Com todo respeito Nos aguarde aí que... Na hora que a gente estiver saindo A gente se encontra e resolve tudo lá fora Melhor Fica aí, você entra em contato comigo ali Então vou estar aguardando você Ok Daqui a pouco eu falo com vocês lá Deixa eu só falar com... Valeu Comandante, calma aí, calma aí E aí, ó TJ, que situação foi essa, cara? Velho Os caras Os caras que são a minha parceria aí Pegaram... Compraram bebida aí, mano Compraram bebida na mão de traficante aí, ó E o FBI deve que investigou Seguiu eles E bateu lá na boate Que a boate é minha E deu merda Tudo sem nota fiscal? Tudo sem nota fiscal Tudo, tudo, tudo Comprado na mão de bandido, entendeu? Entendi, entendi Olha Eles acharam outras irregularidades lá dentro Da boate Você tá sabendo, né? Tô sabendo Isso aí eu não sabia Isso aí eu não sabia Pois é E tipo Você não ia sair daqui não, cara Se... Esse comandante Ainda bem que ele é do esquema Se você não suborna ele Não aceita Pagar essa propina Você ia ficar aqui dentro Um bônus Então ele tá falando isso aí Só caso tenha gravador, né? Alguma coisa Porque isso não é fiança nada Isso é... Isso é suborno, né? Rapaz Um milhão de fiança? Onde você já viu Uma fiança de um milhão? Mas não existe isso Então é isso, né? Paga um milhão Ou fica preso Mais de 20 anos, né? Pois é E tipo Não vai ter abescofos Não vai ter nada Que te ajudar, entendeu? Por isso que eu disse pra ele Que você vai pagar Entendeu? Eu te aconselho que pague A gente pode tentar Conversar com ele Para que ele reduza Essa propina aí, entendeu? Esse suborno Porque eu tô achando Um milhão meio caro também Mas 20 anos preso, cara Você perde sua vida toda, entendeu? Ainda mais você que é Um grande empreendedor Entendi E eu não tenho Eu não tenho faculdade Eu não tenho nada Eu ia pro cadeião mesmo, entendeu? Pois é Exatamente Mas não precisa nem conversar, não Não precisa nem falar com ele, não Sobre questão de De baixar a pena, não Porque pode dar uma doida nele Um arrependimento, entendeu? E ele não quer Deixa um milhão mesmo Que a gente resolve isso aí A gente vai pagar, beleza? Olha Evita Comentar sobre isso aí Entendeu? Não, pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo Obrigado Meu silêncio também tem um valor, tá? O que? Meu silêncio também tem um valor Mas nada caro Pode ficar tranquilo Porque Se mais alguém souber disso Vai ser mais uma pessoa Pra você pagar Entendido? Caramba Eu tô no meio das cobras Minha mãe Beleza então Fala seu preço aí Que eu vou Relaxa, relaxa Logo logo de fora Vai ser Vai ser coisa Só resulte terminar Beleza Beleza Vamos lá fora Cadê aquele Maurício Desgramado Comandante Com você vai ser diferente Opa Comandante Eu sou advogado Do TJ Ok Do outro ali Tem outro preço Vai desse rapaz não? Desse daqui mesmo Daquele careca lá Se precisar Vai ter outro preço O careca tem dinheiro O careca tem dinheiro Entendeu? Vocês podem Pode colocar uns 2 milhões aí Pode colocar uns 2 milhões Ok Ok Eu vou colocar 2 milhões Pra você rapaz Não, não Eu Comandante 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 Eu não tenho tanto dinheiro Com o careca Entendeu? Eu sou Entendeu? Tudo certo com o meu cliente Aqui ó Tudo certo com o meu Entendeu? Resolvido Eu não quero te desafiar Vou te pagar Entendeu? Então faz o seguinte Estou liberado Nesse aqui Nada aconteceu Até amanhã O dinheiro vai estar Na sua conta Eu vou conversar Com o Abner E vai ficar tudo certo Beleza? Então tá ok Então A gente mantém o contato Do seu advogado Com certeza Caraca Aí ó advogado Vou ali conversar Com o doidão Ali fora Ok Ô doidão Desgraçado Tá ficando doido Rapaz Que isso Que isso TJ Tá na porta Da delegacia TJ Com o truco Só pra descontar Só pra descontar Só o que você fez comigo Doidão Um milhão a menos Um milhão a menos Na minha conta Entendeu? O negócio é o seguinte Você que vai pagar Isso aí Beleza? Você que vai pagar Isso aí Você que vai pagar Você que vai pagar Você vira Você não é milionário Você não é rico Você não faz Acordo com a trindade Você deve ter mais dinheiro Do que eu Então mano Desembolsa aí Desembolsa um milhão Aí Vou parar com essa confusão Aqui na porta Da delegacia Tranquilo Pode pegar meu carro ali Pode pegar meu carro ali Levar lá Tá liberado lá O cara ficou doido Você vai ver o que eu vou fazer Com você Vai ver o que eu vou fazer Com você Fila da Caraca Olha só como é que Meu carro ficou Carro novinho Novinho Nossa senhora Vou levar ele pro mecânico Agora Não dá pra ficar sem esse carro Não Já vou mandar mensagem Aqui também Vou no carro Já mandando mensagem Pro Nossa Até o painel entortou Manda mensagem Pro meu motorista Lá Deixa eu mandar aqui O motorista Falar pra ele Me buscar Me buscar lá Aqui Beleza Me buscar lá Na Na oficina Pra eu poder ir embora A pé Não dá pra ir a pé Caraca mano O carro tá tudo regaçado Tá até puxando pro lado Olha isso aí Ai velho Na moral Olha que prejuízo Que esses caras me deram Um milhão Um milhão Um milhão Um milhão Mas o que né Se eu não pagar Eu vou ter que ficar preso Então Resolvi pagar Tem uma oficina aqui perto Eu acho que tem uma oficina aqui perto Aqui pra cima Aqui Eu vou levar nessa oficina mesmo Vou levar nessa oficina mesmo Não quero nem saber Deixa eu descer aqui Deixa eu descer aqui Caraca doidão Que merda É aqui mano Auto Auto repairs Deixa eu ver aqui Ai meu Deus Tomara que tenha alguém Já abriu Então tem Vou encostar aqui no fundo Que merda velho Que merda Tudo bom Eita Rapaz Tudo porcaro Oi tudo bom Tudo bom Ô mecânico Deixa eu te falar um negócio Pois não rapaz Você pode ver Uma bugatirona O negócio tipo É caro Pocou tudo Pocou tudo Você pode fazer O máximo aí Pra deixar esse carro Zero de novo Rapaz Só tem que fazer Uma lanternagem Pra pintura aí né Ver se não danificou o motor Mas assim rapaz É O que que você arrumou aí O acidente Não importa o preço Não importa o preço Entendeu Não importa o que aconteceu O negócio é que tipo assim Tenta fazer o máximo Pra esse carro ficar pronto logo Entendeu Tranquilo Como Rapaz O carrão Faz o seguinte Eu vou chamar meu parceiro ali Entendeu A gente Fazer o mais rápido possível Pra você aí Entendeu No máximo uns dois dias A gente entrega ele Pode ser Beleza Beleza Valeu Então eu vou lá Vou lá Que o meu motorista Deve estar chegando por aí Qual que é o seu nome Qual que é o seu nome TJ Beleza Beleza amigo Valeu Caraca doidão Na moral Cadê esse motorista Eu falei que eu ia estar aqui Cadê esse cara Tô querendo ir embora Tô querendo tomar um banho Sei lá Tomar um banho de piscina Não sei Aproveitar um pouco a vida Eita Mano Olha o bichinho de novo Me alegro muito Ah que essa moeda Tá vindo atrás de mim Não é possível Oi Tudo bom Tudo bom Tudo bom TJ Seu nome né É Exatamente Eu não podia deixar de ouvir Ali quando você chegou E como é que é o seu nome Meu nome é Chris Prazer Chris Coincidência né Eu vim deixar meu carro aqui Pra arrumar também Ixi Seu carro quebrou também Desculpa Eu nem te dei atenção direito ali dentro Porque eu tô muito estressado Entendeu Aconteceu muita coisa aqui Só hoje aconteceu muita coisa na minha vida Vida difícil é sua hein Deve ser de que? De empresário? É Empresário 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 e estudante ao mesmo tempo Você acredita nisso? Ai você estuda também? Tão novinho assim desse jeito Já tem tantas Tantas postas Meu motorista chegou Deixa eu te falar É Eu vou ter que ir lá Entendeu Porque senão eu tô a pé Falando isso você tá a pé também né É o que eu tô Eu tô até esperando Um jeito de ir pra casa Só que eu tô sem como sair daqui Entendeu? Quer que eu te dê uma carona? Meu motorista tá aí ó Nossa Você dá ali mesmo a carona pra mim? Claro Claro Na hora Ai vai me ajudar muito viu Obrigada viu Entra ali ó Entra Nossa Meu irmão do céu mano Com licença viu moço No meio desse transtorno Eu acho que Eu acho que Eu me dei bem né Ô motorista Para aí chefia Desculpa aí Eu tava escutando sozinho aqui Você vai ter que passar ali Entendeu? Pra deixar a moça ali Entendeu? Tranquilo Tranquilo Chefe Deixa eu entrar aí Caraca Vambora Aí ô Ô moço Deixa eu te falar Você mora onde? Você mora onde? Viu Cris né Ô Cris Você mora onde? Que eu vou te levar lá Eu moro ali próximo Ali já na frente Entendeu? De esquina ali Mais na frente No prédio Tá vindo aqui Ô motorista Que cabelo é esse mano? Fizeram uma brincadeira Comigo aí Chefe sabe? Rapaz Mandou uma mecha vermelha aí Aí ô Ô Cris Pois não Eu acho que tipo assim O dia acabou de começar Entendeu? Tá de manhã cedinho Tá afim de aproveitar não? O dia Curte alguma coisa Sei lá Uma piscina Quem sabe Entendeu? Com som alto Nossa Claro O que você quiser Melhor do que ir pra casa O que você quiser é o topo Aí aquele carro lá Que você colocou lá dentro É seu mesmo? Aquele carrão? É meu É meu aí motorista Toca pra minha casa Toca pra minha casa motorista É meu mesmo aquele carro lá Entendeu? Nossa Carro lindo Aquele seu hein Obrigado Obrigado Eu acho que aqui na cidade Eu nunca vi um carro daquele parecido Muito lindo mesmo Tranquilo Tranquilo Agora vamos lá E tipo assim Não sei se você Tá com biquíni aí Acho que não né Porque ninguém sai de biquíni de casa Mas Você pode ficar à vontade viu Vamos lá Se você não tiver biquíni Você pode ficar à vontade Eu sair de casa hoje com uma lingerie Eu acho que não vai ter problema De eu ficar na piscina De lingerie Posso? Claro que não Claro que não Pode ficar tranquilo Tá bom Hoje tem motorista Hoje tem Comendo aí O que é isso? Oi? Falou alguma coisa? Nada não Nada não Vamos embora Toca aí Toca aí O que é isso? O que é isso? Caraca, meu irmão, acho que se eu tivesse de biquíni ia ser pior, hein? Não, aqui é bom que a lingerie eu fico mais confortável, olha só. Bem mais confortável, se a gente quiser tirar também pode ficar à vontade, entendeu? Se quiser tirar pode ficar à vontade, pode ficar aí dentro da piscina, que é a melhor coisa que existe, entendeu? A melhor coisa que existe, meu Deus do céu. Diz uma coisa, você acha que tá muito cavadinho ali atrás? Não, não, tá de boa, tá exatamente como deveria ser, entendeu? Por que a gente não faz o seguinte, por que a gente não vem lá pra piscina e vocês, a gente vem tomar um banhozinho, hein? Nós dois. Claro, vamos entrar ali, vamos entrar ali. Vou entrar de calça aqui, pra ver se a bela. Ai. Ai. Vamos ver na parte mais um pouco raso aqui, ó. Nossa, mas que era gostosa, hein? Tá demais, não tá, não? Tá sim. Tá, mano, rapaz, hoje tem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.